Olá meus gelos naticos, vamos gravar este vídeo pela quinta vez, por quê? Porque o meu celular novo não quer capturar a imagem da câmera, ninguém merece isso não Mas vamos lá né, Moto G, G5S por favor, não começa não, tá? Não seja igual o Samsung, tá bom? Vamos lá meninas e meninos, este é uma resenha do banho de bilho com o Enê, tá? Que eu venho fazendo, fazendo, fazendo e nunca gravo para vocês Então este não é semana eu resolvi gravar para vocês, tá? Como é que eu faço meu banho de bilho com o Enê, certo? Então eu fiz o passo a passo tudo direitinho, bonitinho, para vocês verem como é que se faz, tá bom meus amores? E esses são os últimos vídeos de passo a passo que vai ao ar, né? Porque ainda tem alguns vídeos ainda que eu gravei, então esse é o único dos vídeos de passo a passo que ainda vai ao ar Como vocês sabem, os próximos vídeos vai ser eu mostrando o resultado no cabelo e falando sobre o produto que eu usei Acabou meus amores? Então vamos lá assistir o nosso vídeo do banho de bilho com o Enê e daqui a pouco eu volto com vocês Falando um pouquinho do que eu achei, né? E como é que fica os cabelos, certo meu nome? Então vamos lá ver o vídeo Vamos lá! E aí Tchau, tchau. E aí, meus amores, vocês viram, né, como é que eu fiz o passo a passo com o Ené? Eu usei meio sachezinho de Ené porque é pro meu cabelo, tá? Então eu faço sempre com meio sachê de Ené e eu coloquei duas colheres de hidratação e eu usei a lama negra, tá? Gente, desculpa, eu não fiz resenha ainda da lama negra porque eu ainda não fiz vídeo dela usando ela sozinha. Eu sempre faço banho de brilho, tá? Mas essa semana eu vou fazer o vídeo de resenha pra vocês dela, tá bom? Eu usei duas colheres da lama negra, tá? E ela hidratação preta, não é consistente da escala e se eu não me engano eu paguei R$6,99 nesse pote de 1kg, tá bom? Ela deixa o cabelo super cheiroso, eu adoro, tá? Então eu coloquei meio sachê de Ené, eu usei o preto azulado da Rená e mais duas colheres da lama negra e uma colher de óleo de coco. Vocês podem usar a hidratação que vocês quiserem e o óleo vegetal que vocês quiserem, tá? Pra frente de vocês. Eu usei a lama negra porque eu gosto de fazer com a lama negra e com óleo de coco. E o resultado é este cabelo aqui, tá bom? Eu passei o banho de brilho no cabelo, com o cabelo sujo, tá? Eu não lavei o cabelo pra passar. Passei ele com o cabelo sujo, deixei agir por 45 minutos, tá? E tirei todo o banho de brilho, passei shampoo, hidratei o cabelo novamente e condicionei. Esperei o cabelo secar, que foi o vídeo que vocês viram aí da escova rotativa. E botei meu cabelo na touca. Passei a escova e botei meu cabelo na touca. E o resultado, gente? Este brilho lindo, maravilhoso, realça bastante o brilho do cabelo com Ené. É legal você fazer pra quem tá naquela etapa de só passar Ené na raiz e passar no cabelo todo uma vez por mês. Você pode tá fazendo esse banho de brilho com Ené a cada 15 dias em todo o cabelo. Assim, a parte do comprimento que você não passa mais Ené vai dar um brilho legal, certo? É uma dica maravilhosa, é bastante. É bem melhor você fazer esse banho de brilho com o Ené do que com o Anato Cor. No meu caso, com o Anato Cor, eu tive ressecamento nos fios e eu não gostei do resultado Anato Cor. Aí fica a titel de cada um de vocês. Se você já usar o Anato Cor como banho de brilho, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber qual foi a reação que deu no seu cabelo. No meu cabelo ele ressecou bastante e eu não gostei do resultado que ele deu. Prefiro fazer com Ené porque fica assim, ó. Bem hidratado, tá? Bem maravilhado. Se você tem um cabelo grosso e quiser afinar os fios, vocês podem tá acrescentando aí nesse banho de brilho duas colheres de açúcar, certo? No seu banho de brilho, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Eu não coloquei açúcar porque o meu cabelo está fininho, está fino. Então não tem necessidade de eu estar colocando açúcar pra afinar mais o cabelo. Mas se você colocar o açúcar, vai ajudar ainda mais, dar mais brilho nos fios. Certo, meus amores? Então é isso, minhas lindas e minhas lindas. O vídeo pra vocês, a diquinha da Lili do banho de brilho. Demorou, mas saiu, tá bom? Me digam aí como é que ficou a iluminação, porque eu ajeitei hoje uma improvisada, tá bom? E vai ter vídeo, tá? Eu tô me esforçando, a gente tá gravando o vídeo, o computador tá ajudando, então vai ter vídeo, certo? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá seu like aí pra eu saber que vocês estão gostando, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra que o YouTube avisa que tem vídeo da Lili toda semana. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.